No ar, 1 Minuto com Deus Olá gente, é possível uma pessoa tola tornar-se sábia? A Bíblia diz que sim. Em Provérbios capítulo 17, versículo 28, está escrito que até mesmo um tolo, quando fecha a boca, torna-se sábio. Para pra pensar, quantos problemas na sua vida você poderia ter evitado se tivesse ficado de boca fechada? E vale lembrar que hoje em dia nós não falamos só pela boca, falamos também pelos dedos. As coisas que escrevemos nas redes sociais podem se virar contra nós como uma flecha procurando um alvo. Então não seja tolo, fale só o necessário, fale na hora certa e pense muito bem antes de falar ou escrever qualquer coisa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo minuto. Você ouviu 1 Minuto com Deus, com o Pastor Melke.